Tcharam! 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 E ae pessoal que assiste o nosso canal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Gizé Cardoso Eu, Juliane Barbosa E esse é o canal... Não Existente! Falta a vinheta! Galera, a tag de hoje do vídeo é o seguinte O que você prefere? O que você prefere? Nós selecionamos quatro... Enfim, coisas assim Para perguntar o que a pessoa prefere E a gente... Da cor do vídeo, a gente vai falando o que é Beleza? Então, vamos para o vídeo Vamos ver o que vai começar Então... Ok... Pum... Pum... Ah, ganhei! Vamos lá! A primeira pergunta é O que você prefere? Colocar um palito de dente no dedo do pé E chutar na parede Ou... Seu corpo com vários cortes de papel de... Vários papéis assim, cortados Como se fosse um quadril de papel E depois pular numa piscina de álcool O que você prefere? Aí eu prefiro levar vários cortes de papel E pular numa piscina de álcool Mas... Lembrando que tipo assim O palito é só para a masticação dele e tal, né? Ah, mas... Pular numa piscina vai ser o corpo inteiro todo cortado Mas vai arder e vai ficar aberto e tudo pronto, né? O palito vai ficar dentro do meu dedo Eu preferia chutar na parede Eu não Então vamos lá O que você prefere? Se você tivesse um apocalipse zumbi E tivesse que escolher entre se salvar e matar alguém da sua família O que você escolheria? Ah, com certeza eu ia me salvar, né? Se eu não saber que eu sou fã de The Walking Dead Então, infelizmente, sou o caminho Eu sou formada em quase sete temporadas Eu sei como é que é Então eu mataria alguém da minha família assim Para me salvar Olha... Desculpa, família! Mas é benídico Tá vendo, né? Vamos lá Agora, quero saber de você O que você prefere? Passar frio para sempre ou passar calor para sempre? Frio, frio para sempre Frio para sempre Frio, amo frio Frio Eu também prefiro passar frio Porque eu odeio o calor Eu odeio os bichos do calor Eu odeio os bichos do calor Vamos para o próximo aí Agora, eu queria saber de você Ok Você prefere ficar milionária ou matar sua mãe? Com certeza você é pobre e continua com a minha mãe, né? Jamais faria algo com alguém por dinheiro Jamais, nunca, nunca, nunca Vamos lá O que você prefere? O que você prefere? Toda vez que você espirrasse, você mudaria de sexo? Ou... Tipo assim... Ou tipo assim... Ou você viver para sempre com aquela sensação de espiro Com aquela coceirinha no nariz insuportável O que você preferia? Ah, eu preferia ter a coceirinha no nariz Porque eu não sei Mudar de sexo, imagina Toda vez que você espirrasse, mudaria de sexo Nossa Ia ser muito grande Ou nunca mais espirrar, porém ficar com aquela coceirinha Aquela limitação assim de querer espirrar Eu acho que é aquela coceirinha Ah, eu acho que eu prefere... Eu preferia mudar de sexo, eu acho que não Eu preferia mudar de sexo, eu acho que seria da hora Imagina, tipo... De amor de amor de amor de amor Não, né? Não Não, tá bom Então, vamos lá É... O que você prefere? É... Cada super poder teria uma consequência Você preferia... É... Ler mentes, mas ter diarreia todos os dias Ou se transformar em quem você quisesse e viver peitando? Alto pedido Caraca, velho! Esse foi difícil Nossa, mas ninguém merece Diarreia Mas eu acho que eu preferia... É... Essa é a segunda opção Eu preferia me transformar em qualquer pessoa e me ficar peidando Tudo bem É bom que eu me transformar na Juliana e me peidar e falar Ficou a Juliana e eu... Esperta, né? Claro, ué! Então, vamos lá pra próxima O que que você prefere? É... Ter o pescoço quebrado lentamente Ou ser decapitado por uma faca, mas porém cada pedacinho do seu corpo ia ser cortado um de cada vez Tipo, um dedo da mão, um dedo do pé, ou tipo, cortar um braço, ou o seu pescoço ser quebrado lentamente? Eu acho que meu pescoço ser quebrado lentamente Porque cada parte seria uma dor diferente Eu acho que o pescoço ser quebrado lentamente Mesmo que seja... É isso É isso É isso É... Se a Terra fosse destruída, você preferiria morrer antes ou durante? Tipo, você queria morrer antes? Ah, eu não quero morrer durante... Ah, eu quero morrer antes Ou você quer morrer durante, sem saber como perceber toda aquela destruição e muita gente morrendo Ah, acho que eu preferia morrer na destruição, né? Acho que seria mais, assim, emocionante Eu ia tentar me sobreviver e quem sabe? É isso Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do nosso vídeo aí, já se inscreve no canal Deixa o seu like Curte, comenta, compartilha Compartilha com a galera E deixa aqui nos comentários, entendeu? Pra gente poder fazer mais vídeos dependendo do assunto Deixa aí nos comentários pra gente estar podendo fazer desafios, perguntas Nos ajudem bastante com as sugestões, viu? Isso, exatamente Muito bom pra gente Ah, e outra coisa Lembrando, a gente tá pensando em fazer perguntas e respostas O canal não existe que a gente responde, na realidade Então, assim, se... então já comenta aí Se você gostou, já comenta aí, já deixa umas perguntas Isso, já deixa a pergunta aí nos comentários Pra gente poder, mais pra gente poder fazer esse vídeo E já ter algumas perguntas pra responder pra vocês Beleza, galera? Um beijo Então até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau